Já imaginou você ser um jogador de alto nível, jogar em times famosos, até mesmo da Europa e terminar a carreira sem conquistar nenhum título? Pois é, isso aí com certeza é uma coisa muito frustrante pra quem é jogador profissional. Mas acredite se quiser, tem muito jogador famoso aí que você nem imagina que nunca levantou uma taça sequer. Então já aperta os cintos e simbora pra mais um vídeo, conhecer quem são esses pé-frios do futebol. Quando se fala em seca de título, sempre vem na cabeça o tal do Tottenham, né? Porque eu nunca vi um time pra ser tão zicado igual esse. Eles não sabem o que é levantar uma taça há mais de 10 anos. E parece que é tradição do clube contratar uns jogadores zicados, viu? Como por exemplo, o Moço Sissurro, que deve ser o mais pé-frio dessa lista. O francês foi revelado pelo Toulouse, onde se destacou e foi ganhando moral no futebol, chegando na tão sonhada Premier League lá no Newcastle e atualmente está jogando no Tottenham. E aos 34 anos, o volante era pra ter vários títulos, como por exemplo, uma Copa do Mundo de 2018 que a França ganhou. Mas o cara é tão azarado que mesmo disputando a Copa do Mundo de 2014 e a Eurocopa de 2016, ficou fora da lista do DJ Deschamps de última hora e perdeu a chance de ser campeão. O cara ficou na seleção um tempão e na hora de tirar o 10 pulou fora. Aí não dá, né? E falando em Tottenham, não podemos esquecer do Harry Kane, que sempre foi um baita goleador, o craque da seleção inglesa. Mas ele tomou a decisão de ficar praticamente a carreira toda lá no Tottenham e não levantou uma taça. Até que nos seus 30 anos, ele decidiu ir para o Bayern de Munique e tentar sentir o cheiro do troféu, já que é um time que amassava todo mundo na Alemanha, né? Mas ele simplesmente zicou o Bayern de Munique. O time teve um apagão e corre sérios riscos de não ser campeão nem da Bundesliga. E tem brasileiro pé-frio por aí também, viu? Inclusive da seleção brasileira. Que nesse caso é o Bremer, zagueiro que atualmente está lá na Juventus. Mas desde o Atlético Mineiro, o cara não consegue ganhar nada. E apesar da Juventus ter o costume de sempre levantar uma taça ou outra, logo agora que ele chegou lá, a velha senhora simplesmente entrou em crise. Inclusive, recentemente quase foram banidos do campeonato italiano por conta de um rolo de corrupção lá. E com 26 anos, até hoje o Bremer nunca ganhou nada. E já que estamos na Itália, vamos falar do Luiz Muriel, um dos sul-americanos mais bem-sucedidos do futebol italiano. Com passagens pela Udinese, Leds, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta. Não à toa, ele já tem mais de 100 gols no país da pista. O cara realmente joga muito. Mas nenhum desses 5 times conseguiu dar um título para o colombiano. Esse daí é zicado com força, viu? A coisa está tão feia, que como ele já tem 32 anos, ele está pensando em voltar para a América do Sul, só para ver se consegue ser campeão de alguma coisa. Outra vítima da zica vírus é o Eric Dyer. Outro jogador osaço, nível Copa do Mundo, que foi revelado pelo Sport de Portugal, e já está com a seleção inglesa há mais de 8 anos, com participação nos dois últimos mundiais. Mas o coitado caiu nos braços do Tottenham. Daí você já pode imaginar que nunca vai ganhar nada mesmo, né? O mais próximo que o zagueirão conseguiu ficar perto de um troféu foi com os 3 vices obtidos pelo Tottenham. Sendo duas Copas da Liga, uma em 2015 e outra em 2021, e mais um vice na Champions League, lá em 2019. E com 30 anos, é mais um jogador que deve se aposentar sem sentir a sensação de gritar é campeão. Depois dessa lista, eu vou até colocar uma meia aqui, viu? Para ver se espanta esses pés frio. E já comenta aí se você lembra de algum outro jogador, ou outro time que é zicado, e você nunca viu eles ganharem nada.